Oi gente, tudo bem? Vocês pediram pra eu fazer um vídeo na discoteca e hoje eu vim nessa discoteca que é na cidade de Vermezzo e se chama Melody então eu vou mostrar um pouquinho pra vocês a gente pegou a mesa pra fazer aperitivo e comida eu tenho minhas comidas também pra vocês e aí a gente vai beber alguma coisa eu vou pegar um drink analfólico, que eu não tô bebendo e eu tô dirigindo, todo mundo bebeu e eu dirijo a gente faz assim como eu, só que ela dá vida saudável vou mostrar pra vocês aqui o lugar tem um lugar pra você guardar o casacão no caso do nosso, porque tá frio mas aqui dentro faz calor e vou mostrar tudo o ambiente, as coisas pra vocês, tá? claro que tem música, então eu vou tirar o áudio e depois eu gravo uma voz por cima mas aqui é só pra mostrar pra vocês o que vocês pediram bom, aqui é a parte onde tem um banheiro masculino e feminino que não é uma parte assim interessante pra mostrar mas como eu tô aqui, eu vou mostrar que eu tô no banheiro daí aqui tem um negócio pra guardar as roupas de lá o que é que tem? tem outra sala aqui tem amigos bom gente, depois que a gente entrou na discoteca eles te dão esse bilhetinho aqui que é pra você anotar os coquetéis que você pega pra depois pagar e aí essa era a mesa não deu pra me filmar muito porque tinha as pessoas, sabe? eu não queria filmar a cara das pessoas daí tinha um buffet que você pagava aperitivo a bebida que você quisesse e comia à vontade tinha risoto, tinha pasta, tinha carne, batata omelete, várias coisas e aqui foi quando eu fui pegar o drink analcoólico minha amiga pegou o alcoólico peguei analcoólico, né? de coco a mina tava fazendo eu tentei filmar mas também não consegui filmar muito olha a sala essa daqui nesse dia tinha música espanhola e tal salsa, bachata chama, né? e aí não tinha muita gente porque era um dia de meia de semana mas também tem outra sala também mais bonita mais legal também daí eu filmei um pouquinho também do pessoal dançando porque tinha um professor de dança que ele ensinava primeiro como dançar que não é tão fácil essa dança, né? que chama bachata não sei como é que fala em português e aí depois o pessoal tava dançando aí até eu dancei com meu irmão também dancei com um dos professores que me ensinou mais ou menos como é que dança e nesse dia que a gente foi era um domingo então no domingo não tem muito movimento é melhor assim no sábado e na sexta que tem dança normal igual a discoteca normal mas foi legal o ingresso pra entrar é de graça e no verão o legal é que tem a piscinona agora eu vou mostrar pra vocês o áudio aí o vídeo aí que eu gravei que eu tava dançando com meu irmão mas a gente dançava um pouco assim a casa eu tava um pouco bêbada então não deu pra dançar muito assim bem ó gente aqui fora como é que é da discoteca lá dentro é onde eu mostrei pra vocês que a gente tava dançando e aqui fora no verão o povo dança aqui tem as mesinhas e tem essa mega piscina e aí a gente toma banho tudo só que como tá inverno agora deve ter 4 graus não dá pra tomar banho mas tem essa mega piscina e tem aqui o bar que eles fazem aqui daí quando chegar o verão eu venho e mostro pra vocês tá bom? agora eu vou entrar porque o povo vem fumar aqui fora não posso mais filmar lá dentro então é isso gente se vocês gostaram desse vídeo deixe aí seu like o seu comentário e a gente se vê no próximo vídeo e aí Legenda Adriana Zanotto